Durante, o Serviço Saúde Ainaru resista caso HIV-Sida Ruanulo Resenida. Coordenador Programa HIV-Sida Município Ainaru, Antônio Menezes, relata a Rua Rússi Tinan Rihungruatolu, Tó Rihungrua Ruanulo Resenida, Serviço Saúde Município Ainaru, registra o caso HIV-Sida Ramuto Ruanulo Resenida. O sinúmero, cidadão na ingrito, makala com vida. Nos cidadãos continuam a ralau tratamento e a facilidade saúde. Antônio Menezes afirma, ator reduz número caso HIV-Sida, maka Serviço Saúde Município, continuam a ralau socialização. Lihungruci realiza o workshop, seminário, no selu-tang, no ne e beleconciencializa cidadão Sida, adocan Rússi Sexo Livre. Além de socialização, Serviço Saúde Ainaru formos capacitação para o pessoal de saúde Sida, onde foi tratamento de agro paciente que sofre moras-hadaet. Lihungruci HIV-Sida. Menezes afirma, recebe o caso HIV-Sida. A informação é que nós estamos com capacitação, que nós estamos com moros agavecidas também. Nós temos na São Timor-Leste agora, nós estamos com a moros agavecidas, mas nós registramos desde 2003 até agora, e nós estamos com casos serivos. Antes de ser o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde foi fechado na catação. A rua que se tiverem que o Rio de Janeiro, 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 o Rio de Janeiro. A torreta informação factuais não atuais, se inscreva no canal RTTL e botão de notificação. For comentários, Novahitutang, para media sosial Siraselek.